Na tarde, acontece o júri do homem suspeito da morte de Carla Tatiana Alves da Costa. A mulher foi encontrada já sem vida em uma estrada rural, na região do Santa Cruz, em Cascavel. Esse é um dos assuntos do Tempo Quente de hoje e Ismael Elias tem mais detalhes. O júri vai ocorrer em uma faculdade particular aqui de Cascavel, já que o suspeito está custodiada em uma penitenciária em Foz do Iguaçu. O depoimento deve ser por videoconferência. A mulher foi encontrada morta em 22 de dezembro de 2019, na região oeste da cidade, próximo do bairro Santa Cruz. A mulher estava com ferimento na cabeça e lesões no rosto. Dois dias após o crime, o suspeito se apresentou na delegacia. O rapaz de 19 anos morava em uma casa no mesmo terreno em que a vítima e ao saber que estava sendo procurado, resolveu se apresentar. Mesmo que os dois não tinham relacionamento, o caso será tratado como feminicídio. Em depoimento na época, ele disse que estava sob efeitos de álcool e, em um momento de raiva, matou a vítima após uma discussão. Ao decorrer da programação da TV Tarobá, você vai saber o resultado deste júri.